Oração da manhã e para todo dia 9 de junho de 2023, sexta-feira, oração de São José para proteção, prosperidade e harmonia no seu lar, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Amadas e amados, desejamos a vocês uma ótima e abençoada manhã. Esperamos que a sua semana tenha sido cheia de graças, saúde e proteção. Vamos orar em gratidão ao Senhor pela bela semana que Ele nos deu. Agora, vamos pedir que sua sexta-feira seja iluminada pela graça de Deus, e que todo o seu fim de semana seja tranquilo, com paz e harmonia em tudo o que você fizer. Nossa frase do dia é, não saias de ti, volta a ti mesmo. É no interior do ser humano que habita a verdade, de Santo Agostinho. Que você possa descansar e passar bons momentos com sua família e amigos. Oremos agora por suas causas, proteção e prosperidade. Amém. 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 Escrevam seus nomes nos comentários e entreguem todas as suas causas à Nossa Senhora Aparecida para que ela interceda junto a Jesus por todos os seus pedidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só e que sempre posso contar com Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração, Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, Tua Mãe, e com São José, Teu Pai Adotivo, santificaste a família humana. Vive também conosco, em nosso lar, e assim formaremos uma pequena igreja, pela vida de fé e oração, amor ao Pai e aos irmãos, união no trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida eterna. Tua vida divina, alimentada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia e na Tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos pobres e necessitados. Em profunda comunhão de vida nos amemos na verdade, perdoando-nos quando necessário, por um amor generoso, sincero e constante. A festa de nossos lares, Senhor Jesus, o pecado da infidelidade, do divórcio, do aborto, do egoísmo, da desunião e de toda influência do mal, desperta em nossas famílias vocações para o serviço e ministério dos irmãos, em especial, vocações sacerdotais e religiosas. Que nossos jovens, conscientes e responsáveis, se preparem dignamente para o santo matrimônio. Senhor Jesus Cristo, dá, enfim, às nossas famílias, coragem nas lutas, conformidade nos sofrimentos, alegria na caminhada para a casa do Pai. Amém. São José, nos preserve. São José, nos proteja. São José, muda o curso das aflições. São José, que as forças celestes. São José, não deixe jorrar os vulcões, nem cidades sem comunicações. São José, restitui os empregos. São José, escutai o mundo, e seus apelos. São José, iluminai a escuridão. São José, meu grito, sempre foi de glória. São José, e a mão do Pai, é que nos sustenta. Amém. Oração da saúde e da cura. Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu Te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste. Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite. Amém. Obrigado por orar conosco. Mantra de sexta-feira. Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio. Assim seja. Mantra do mês de junho. Sou uma fonte de crescimento e renovação. A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão. Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade. Assim seja. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.